Muito boa tarde para você que está nesse momento acompanhando aqui o Divulga Ibiapaba. Nós continuamos aqui acompanhando o caso da suposta queda, entre aspas, de uma aeronave aqui na cidade de São Benedito. Nós continuamos aqui na zona rural, na localidade da Engazeiras, como é conhecido, Engazeiras, e estamos acompanhando aqui o andamento da ocorrência. Nós temos informações importantes para passar para você. Olha, você que vai chegando agora, fique conosco. Nós vamos esclarecer aqui no Divulga Ibiapaba o que foi que de fato aconteceu. Nós já temos aqui todas as informações do que teria acontecido com esta aeronave. Bem antes disso, eu quero que o Robert Vieira dê ali uma passada. Olha, o destacamento da polícia militar continua aqui no local, mas nós já temos algumas informações aqui para dar para você informações precisas e concretas sobre o que de fato aconteceu com esta aeronave. Bem, tudo começou, vamos aqui recapitular para você, que não acompanhou a nossa cobertura aqui mais cedo. Tudo começou quando hoje, por volta de 8 da manhã, populares desta região e também de toda a cidade de São Benedito, lá no centro, nos outros bairros, mas especialmente aqui nesta região, eles viram um avião de cor azul, de médio porte, passando, sobrevoando, dando voos rasantes, voando muito baixo e em seguida desapareceu no meio aí dessas matas aí, não foi mais visto. Então já começou uma grande especulação de que este avião, ele teria caído aqui nesta região. Bem, o repórter do povo investigando aqui, apurando com informações com pessoas de responsabilidade, pessoas que têm informações seguras e nós já checamos todas as informações e nós vamos passar tudo aqui para você. Eu vou falar aqui com o meu amigo aqui, o Chagas Dantas, né, que é jornalista aqui da região também e faz um trabalho também aqui na área, né, Chagas? Boa tarde, seja bem-vindo ao Divulgue de Apaba. Boa tarde, meu parceiro. Olha, de fato, nós fomos a primeira equipe a chegar no local, junto com o Cotran, com a Vigilância Sanitária e também com as composições da Polícia Militar e as três ambulâncias do SAMU, que por sinal, quero aqui parabenizar mais uma vez. Nós já parabenizamos agora há pouco com a reportagem do Chocolate, mas eu vou aqui mais uma vez parabenizar a toda a segurança, né, o Departamento de Segurança do município de São Benedito, em especial também a saúde, que esteve disponível, né. Você viu aí o tamanho da equipe, né, que foi montada para fazer toda essa operação, né, mas infelizmente não passou de um trote, digamos assim, de passagem. Por quê? Nós temos um áudio que comprova que não passou de uma brincadeira do, então, piloto da aeronave. Ele fez um voo rasante aqui na região. Há testemunhas já, pessoas dizendo para a gente também, já mandaram alguns áudios também, dizendo que ele passou no centro da cidade, muito baixo, muito baixo, já passou assustando as pessoas lá. Enfim, e isso acabou aterrorizando as pessoas, não deixou de ser um terrorismo, né. Acabou sendo um terrorismo para a população de São Benedito. E isso, a nossa equipe de reportagem veio até aqui para tentar buscar as informações precisas e, de repente, nós nos deparamos com a situação de que foi apenas um voo rasante, tem um áudio de um suposto amigo desse piloto, dizendo que ele só fez um voo rasante, mas já está bem, já pousou em segurança na cidade de São Luís do Maranhão, na capital maranhense. Enfim, isso prejudicou indiretamente, ou melhor, diretamente os cofres públicos, porque teve custo com combustível, custo com pessoal, uma diária dos agentes que têm que trabalhar, que estavam dispostos nesses possíveis resgates. Infelizmente, isso veio acontecer, né, e agora a gente pede que o órgão competente, deve existir algum órgão competente que venha a punir esse piloto, né, que venha responsabilizá-lo por essa brincadeira de mau gosto. É brincar, porque, assim, nós moramos próximo aqui, a comunidade aqui fica próxima ao aeroporto da cidade. Então, se existe um aeroporto aqui, existe também o receio, o medo de uma aeronave cair, como essa não é a primeira, opa, desculpa, essa não é a primeira e nem a última vez que cai uma aeronave aqui na região, né. Então, a gente fica apreensível quando acontece algo do tipo, mesmo sendo um trote, então se mobiliza toda, houve toda essa mobilização, tanto por parte da segurança, como também nós da imprensa. Todos nós da imprensa, você vê, você teve que se deslocar de Tianguá, os meninos do Ipú, os meninos de Sobral, enfim, todos nós tivemos que vir até aqui e, de fato, nos deparamos com um trote, né. É triste, é lamentável, pessoas que brincam, né, com coisas sérias. Então, a gente pede que esse órgão responsável responsabilize esse piloto e vá em busca desse suposto amigo aqui de São Benedito, desse piloto, para responsabilizar. Agora a gente imagina, né, já pensou, você está na sua casa, quando de repente passa um avião muito baixo, próximo às residências, em seguida desaparece, principalmente porque, como o Chagas falou, principalmente porque São Benedito é uma cidade que tem um aeroporto aqui e, como todos sabem, teve há pouco tempo o caso de um avião que caiu, a pessoa já fica apreensiva. Aí vê o avião passando baixo, em seguida desaparece. Olha, gente, veio equipes da Polícia Militar, veio uma ambulância do SAMU do Graça para cá. Olha só, do Graça. As ambulâncias de Tianguá foram mobilizadas também, está aqui mesmo de São Benedito, o Bajara. Inclusive, Chagas, os hospitais, as unidades de saúde aqui estavam se preparando para receber possíveis vítimas desse acidente, não é verdade? Já, a informação que nós recebemos é que a UPA já estava pronta, que a UPA, só a UPA pode, no momento, estar fazendo esse tipo de atendimento urgente. E já estava, e o hospital também, né, que é o hospital onde está, o hospital anexo, né, do hospital de São Benedito, já estava pronto. Qualquer, se de fato tivesse vítimas, porque as informações eram contrárias. Outros diziam que eram duas, três pessoas dentro do Bimotor, outros diziam que eram mais, enfim. E o hospital ficou preparado. Tanto, segundo informações que nós colhemos com os próprios agentes da saúde aqui, é que estava tanto a UPA, como também o hospital de São Benedito, esperando esses supostos, né, essas supostas vítimas que seriam dessa suposta aeronave que teria caído aqui. Bom, e também, além disso, outros procedimentos deixaram de ser atendidos, né, outros atendimentos deixaram de ser atendidos, e também teve a questão de que o SAMU, como você sabe, estava aqui às três dias, como você acabou de dizer, que veio a do Graça, que veio para cá, que infelizmente deixou de atender outros casos mais importantes. Chagas, obrigado pela sua participação aqui no Divogo e Biapapa, viu? Gente, como você acompanhou nesse momento aí, nas palavras do nosso amigo Chagas Dantas, a gente lamenta, e é um caso não só lamentável, é revoltante, revoltante mesmo, porque as informações, como você viu, são de que o piloto, ele teria feito uma espécie de uma gracinha. Resolveu passar baixo aqui, só para assustar os moradores, mobilizou a região da Serra da Ibiapapa toda, mexeu com várias cidades da Serra, mexeu com a polícia, mexeu com o SAMU, e aí, com certeza, vai sobrar para ele depois, né, porque vai se instaurar um procedimento aí, para que ele seja punido por este ato infracionário. É revoltante uma situação dessa, mobilizou toda a imprensa regional, inclusive a nossa equipe que veio de Tianguá para cá, estamos aqui colhendo todas as informações e passando para você. Mas, esse é o nosso trabalho, é apurar, é trazer informações com credibilidade. Bem, se tivesse acontecido alguma coisa mais grave, nós estaremos lá. Mas, nós estamos aqui para dar essa notícia para você, que está tudo bem. Ninguém se machucou, ninguém se fereu, a aeronave seguiu o destino em direção ao Maranhão, e lá já pousou, segundo as informações que nós colhemos. Toda a região ficou apavorada, ficou assustada, mas tudo já foi desmistificado. Só me resta agradecer a sua audiência, e agradecer também aqui aos nossos parceiros, em Poro dos Pães, em Tianguá, com três endereços, a Uou Pizzas, também em Tianguá, solicite churrascaria, Cé Casa e Celestino Construções, táxi Ibiapabu, você aciona pelo 92197814, Larbus Laboratório, L e A Cosméticos, Zilda Moda Íntima em Praia, Jossélio do Seguro de Pevate, Funerária e Óptica Majestade Real, Conect Distribuidora em São Benedito, você conta com a Superacel, e também ainda em São Benedito com a Guilhomo, distribuidora de moda íntima masculina, você fala com o nosso amigo Elio Mar, pelo 93320823, e ainda da Valefit Academia, a melhor academia da região da Serra da Ibiapaba. Nós agora estaremos retornando para a cidade de Tianguá, dar prosseguimento das informações, e aí você fica aí acompanhando o nosso trabalho e voltamos a qualquer momento. Obrigado pelo carinho da sua audiência, as imagens são do Robert Vieiro, nosso cinegrafista. Todas as informações e a reportagem são do Repórter do Povo, para o Divulga Ibiapaba.